E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções do Instagram que talvez você não conheça ainda ou que foram implantadas recentemente, que podem te ajudar muito. Se você quer de paraquedas aqui no canal, eu falo de fotografia para quem não é fotógrafo, fotografia do celular e outras dicas simples para você fazer fotos melhores, mesmo que você não entenda muito de fotografia. Se você quiser, pode apoiar o canal no Padrim, o link está aí embaixo na descrição desse vídeo. E também me seguir no Instagram para ver as fotos e mais algumas dicas no Stories, algumas coisas diferentes de vez em quando. Uma semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal te explicando sobre 5 funções do Instagram que talvez você não tivesse visto ainda ou não estivesse usando e que são muito úteis e facilitam muito a vida. E durante esses dias o Instagram liberou novas funções. Então eu acho que é uma boa a gente pegar mais 5 funçõezinhas que talvez você não conheça no Instagram, não esteja usando, mas que vão facilitar horrores na sua vida. A primeira é uma função que foi colocada na semana passada que é arquivar. Agora, se você não quer mais uma foto no seu feed, você não precisa deletar essa foto para sempre e perder essa foto. Você pode simplesmente arquivar ela dentro do próprio Instagram, como vocês estão vendo, você vai na foto que você quer, clica ali, a primeira opção já é arquivar. Você arquiva e pronto. Você mantém os likes da foto, você mantém os comentários da foto. Ela só fica arquivada e depois você pode colocar ela de volta no seu feed. É só ir no seu perfil, lá em cima tem uma espécie de reloginho agora, um negocinho redondinho ali. Você vai ali, todas as fotos que você arquivou ficam ali dentro, você escolhe a foto e volta ela para o perfil se você quiser, sem problema nenhum. Segunda coisa, agora no Stories, isso na verdade não é novo, mas tem muita gente que não sabe, você pode colocar um fundo liso na imagem de uma forma muito simples. Você pega a foto que você quer, ou um fundo preto total, se você quer fazer esse fundo liso, escolhe a cor ali no Instagram Stories mesmo e segura a tela apertada. De repente vai ficar a cor inteirinha na sua tela. Se você quiser esse de fundo para desenhar, ou para usar só um fundo para escrever alguma coisa, dar algum aviso, enfim, é super simples. É só abrir o Instagram Stories e escolher, tirar uma foto, claro, escolher a cor que você quer, apertar e aparece ali sem problema nenhum. Terceira coisa, agora você pode colocar hashtags no Stories e elas de fato funcionam. Tem duas maneiras de fazer. Primeiro você vai lá em cima onde tem os emojis e tem um negocinho de hashtag que você clica ali, digita a hashtag que você quer, ele já vai procurar se você usa essa hashtag com bastante frequência e pronto. Ou você pode simplesmente agora mesmo botar a hashtag e escrever em qualquer lugar do seu Stories e funciona. O legal é que se você clica na hashtag, ela vai lá para a hashtag do perfil do feed com todas as fotos de todo mundo usando a mesma hashtag. Os Stories ainda não aparecem nas hashtags, você vai ver o feed das fotos. Mas quem sabe daqui a algum tempo o Instagram resolve fazer um feed só para Stories, então a gente consegue talvez ver isso mais para frente. Outra dica também do Stories é que se você postou uma coisa no Stories que você gostou muito e quer postar no seu feed, tem uma maneira bem simples de fazer isso. Você abre o seu Stories, abre a publicação que você quer compartilhar, clica na barrinha da direita embaixo e vai aparecer compartilhar como publicação. Aí ele vai para o seu feed. Claro que ele vai te dar as opções ali de tamanho para você ajustar, botar a sua legenda, enfim. Mas é uma maneira bem simples de você pegar uma coisa do Stories e passar direto para o seu feed sem muito trabalho. Outra função, essa não está disponível para todo mundo, mas para muita gente já funciona, é de você colocar links no Stories, ali embaixo no Saiba Mais. Antes era só para quem tinha conta verificada, mas agora quem tem conta comercial, como é o meu caso e muitos de vocês, eu não sei ainda se tem um número mínimo de seguidores, isso ainda estava meio assim, as pessoas não tinham muita certeza. Mas a maioria das contas de empresa já tem isso, você pode colocar o link do canal do YouTube, de um produto que você está vendendo, alguma coisa no seu Stories, e aí a pessoa vai lá embaixo em Saiba Mais, clica, arrasta para cima e ela vai para o site de onde tem o que você quer que ela veja. Bastante útil, no meu caso, por exemplo, quando tem vídeo novo que eu quero que vocês vejam, se você tem uma loja online e você quer vender um produto, é uma função extremamente útil, eu acho que demorou para chegar, mas eu espero o dia que o Instagram vai deixar a gente colocar links nas legendas, vai ser também muito, muito útil. Mas por enquanto já tem no Stories, então já ajuda para caramba e é super simples de fazer. Tem um cadeadinho ali em cima, você clica ali, põe o seu link, você pode até verificar se o link está correto ou não para não fazer besteirinha, clica ali, salva, pronto, manda o Stories, está feito. E é isso, 5 funções do Instagram que talvez você não conheça ou não tenha prestado atenção que podem facilitar muito a sua vida. Espero que vocês usem essas funções, se ainda não usam, não esquece de assinar o canal, dar o joinha nesse vídeo, a gente se vê logo, logo, tchau!